Fala pessoal, GM Evandro aqui e nesse vídeo de hoje nós vamos para o segundo episódio da série sobre armadilhas nas aberturas. E eu quero te ensinar hoje sobre uma armadilha muito perigosa na abertura italiana. Então fica bastante atento para você não cair nessa armadilha por aí. Se de repente você joga na internet, você deve saber que o pessoal na internet está sempre tentando dar uns golpes, dar uns truques nas aberturas. E o objetivo aqui dessa série é te mostrar como funcionam essas armadilhas, te mostrar as refutações também dessas armadilhas para que você não caia nelas. A ideia não é que você fique usando e tentar pegar os seus adversários não, mas que você fique atento e saiba como aproveitar e tirar vantagem quando seu adversário fazer esse tipo de armadilha na abertura, beleza? Bom, então vamos começar aqui. A abertura italiana surge depois de E4, E5, F3, C6 e agora Bispo C4. Então talvez a abertura italiana até faça parte do seu repertório de aberturas. É uma das melhores aberturas que o branco tem para jogar contra E5. Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu explico ali passo a passo como jogar abertura italiana. Explico ali todos os planos das brancas. Eu vou deixar o card aqui em cima para depois você assistir ali para você aprofundar na abertura italiana. E aí o que acontece? Quando a gente joga a abertura italiana, faz aqui o lance Bispo C4, o branco está esperando que as pretas vão seguir o desenvolvimento natural das peças fazendo ou o cavalo F6 ou o Bispo C5, que são os lances mais naturais de desenvolvimento. No entanto, aqui surge uma armadilha bem perigosa que você precisa ficar atento. As pretas fazem o lance cavalo D4. Bom, então se você acompanha aí o desafio, né? Você já deve estar acostumado com os princípios básicos do jogo na abertura, os fundamentos. E quando você olha aqui para um lance como esse, você já fala, pô, esse lance não é bom, né? Porque ele está mexendo de novo com a mesma peça. E além disso, dele não priorizar o desenvolvimento, ele está entregando o peão de E5. E aí, será que ele está só entregando esse peão mesmo? Vamos com calma aqui, não vamos tomar o peão imediatamente. Sempre que o teu adversário entregar um peão assim, pode ser que ele está pendurando. Mas, pensa primeiro, para um pouquinho, será que ele não tem um golpe ali escondido? Será que não tem nenhuma armadilha? E nesse caso aqui, tem uma armadilha. Depois de cavalo por D4, as brancas não podem tomar esse peão de E5. E por que não pode tomar o peão de E5? Depois de cavalo por E5, que parece muito bom, né? Porque você ganha o peão e ainda ameaça duplo em F7. Eu acho que por isso que muita gente cai nessa armadilha, né? Porque vê ali o peão caindo, já fala, nossa, vou tomar em E5 e depois cavalo F7 duplo. Só que aí muita gente também cai nesse momento no lance Dama G5. Que aí Dama G5 ataca o cavalo de E5 e ataca o peão de G2. Então, esse que é o lance inesperado aqui das pretas. Porque deixa tomar mesmo em F7 e levar o duplo. Mas depois de cavalo por F7, aqui vai surgir uma sequência toda forçada que o branco vai ficar completamente perdido. Porque agora vem Dama, toma G2, ataca a torre de H1. É forçado tirar a torre para F1. E agora vem Dama por E4, cheque. E daí o branco só tem duas alternativas, né? Ou jogar Dama E2, que perde a Dama, já tem cavalo, toma E2. Ou então jogar Bispo E2, que aí já leva mate imediatamente com o cavalo F3. Então, essa que é a armadilha das pretas. Porque não dá para tomar o peão de E5 de forma alguma, porque vai entrar nessa sequência com Dama G5. E é uma sequência realmente, assim, bem perigosa, como eu falei, né? Porque cavalo por E4, o jogador de brancas, ele fica tentado a tomar o peão de E5 e dar o duplo em F7. E aí pode cair nessa sequência e já perder a partida. Mas, o que quer dizer isso, então? Cavalo D4 é bom? Refuta a italiana? Não, não é assim que funciona. Cavalo D4 é um lance ruim. Só que o branco não deve tomar o peão de E5. As brancas devem jogar aqui com cavalo, toma D4. E toma D4 e agora Roque. E o que aconteceu depois dessas trocas? Depois da troca, o branco ficou com uma vantagem no desenvolvimento. Então, o branco já tem o Bispo de C4 desenvolvido, já rocou também. E ainda tem uma melhor estrutura de peões, porque esse peão de D4 é uma debilidade. Esse peão é uma fraqueza. Então, aqui a gente tem já algumas vantagens na abertura. O branco já está claramente melhor. Não ganhou material, mas já tem essa vantagem. Então, por exemplo, como que poderia seguir a partida depois disso? Só para ficar ainda mais claro. Vamos imaginar que as pretas joguem um lance como cavalo F6. Atacou o peão de E4. As brancas poderiam jogar com D3, defendendo esse peão de E4. E agora o preto precisa desenvolver o Bispo de F8 e rocar. Então, um lance que faz bastante sentido aqui seria D6, para evitar a ideia de E5 atacando o cavalo e poder desenvolver com o Bispo E7 seguido de Roque. Aqui o Bispo C5, para desenvolver o Bispo e rocar, já não funciona, porque o branco pode jogar E5 atacando o cavalo. E esse cavalo não tem casas. Ele não pode ir para D5, não pode ir para G4, não pode ir para H5, vai ter que ir para G8. E aí é um desastre total aqui para as pretas, né? Que já tem os ataques em F7, não tem desenvolvimento. Aqui deu muito errado para as pretas. Então, por exemplo, D6, e aqui as brancas poderiam fazer um lance bem forte, que é o lance C3. Qual que é a ideia desse lance? Bom, primeiro está ameaçando C, toma D4. Então, ele vai ter que tomar em C3. E aqui, cavalo por C3 já seria excelente, já. Jogar cavalo por C3 e D4. O branco tem um forte centro de peões. Já está pensando na ruptura E5. Só que aqui ainda tem um lance mais forte, que é Db3. Porque o branco aproveita aí toda a vantagem no desenvolvimento para já atacar o ponto mais vulnerável da posição das pretas, que é o ponto F7. Então, já ameaçou bispo por F7. Então, por exemplo, D7, defendendo aqui F7. E agora, cavalo por C3. Bom, e qual que é o resultado de tudo isso? Aqui já tem as ameaças de cavalo D5, por exemplo. Bispo G5, cavalo D5. Se jogar um lance como C6, D4. E agora, o branco tem um forte centro de peões. Ele tem o rei já em segurança, já rocou, já desenvolveu as peças. Está vindo bispo G5 também. E as pretas ficaram com o rei no centro. A dama em E7 atrapalhando o desenvolvimento também. Mal conseguem tirar as peças. Então, assim, aqui o preto está completamente perdido. Já está só esperando aqui o golpe para definir a partida, né? Porque vai chegar um E5 logo, logo. Então, é uma posição sem esperanças para as pretas, né? Então, qual que é a conclusão, galera? Conclusão que essa armadilha na abertura italiana, apesar dela ser perigosa aí para o jogador que é pouco experiente, ela também não é boa. Assim como todas as armadilhas, tem alguma refutação, tem algum problema. E agora que eu te ensinei aqui como enfrentar, eu espero que você não caia nessa armadilha na abertura italiana, beleza? Bom, então é isso que eu queria te mostrar aqui. Deixa aí nos comentários se você gostou desse vídeo aqui, se você, de repente, já caiu nessa armadilha, já viu essa armadilha alguma vez, e se ficou claro aí para você como enfrentar esse tipo de abertura, beleza? E outra coisa que eu queria saber, galera, é se vocês querem ver mais vídeos como esses, onde eu vou mostrando aqui algumas armadilhas nas aberturas e mostrando as refutações dessas armadilhas também. Deixa aí nos comentários, beleza? E não esquece de deixar aquele like aqui no vídeo para eu saber que você gostou e eu continue fazendo mais vídeos como esse, beleza? Bom, então vamos encerrando por aqui e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho